É ele, Alô Nação Nordestina! Alô, meus amigos baianos, sergipano, alagoano, pernambucano, paraibano, potigualense, piauiense, cearense e maranhense. E você que curte o programa do Rodrigão da Parada na TV Guarujá, grande abraço a todos vocês, tá? As macharadas, aquele abraço de motoqueiro, ó, bem arrochado, aquele abraço por trás. É, minha arada azul falou que gosta. O Ariel também, né? O Ariel falou que adora o abraço de motoqueiro. E ainda mais se tiver aquele fungado no pé do pescoço, no cangote, é. E a menina bonita e as feinhas também, um cheiro no coração de cada um de vocês, tá bom? Olha, gente, antes de começar a nossa programação aqui, eu quero falar para você do grande encontro nordestino, a grande festa nordestina que vai acontecer dia 22 de maio na quadra da São Miguel. É a festa mais esperada do ano. Comida típica nordestina, ó, cerveja gelada, forró a partir do meio-dia, com muito forró pé de serra e muito forró, muita banda ao vivo para você. Cobertura total da TV Guarujá e do programa do Rodrigão da Parada, sua gente. Entrevista, foto, retrato, tudo isso e muito mais. Quero encontrar você dia 22 de maio na quadra da São Miguel, viu? A entrada você pode comprar no dia. Vai custar apenas R$ 10,00 para essa grande festa nordestina. A festa mais esperada do ano, tá bom? As bandas que já estão confirmadas são Garota Assanhada, Montila Comel, Atração do Forró, Mônica Guedes, Trio Boa Vista, Moleca Sapeca, Pé de Serra com Trio Boa Vista, Trio Boa Vista, claro, Miguel da Capela, Joãozinho do Acordeon e Trio Nova Sintra. Tudo isso e muito mais dia 22 de maio na quadra da São Miguel, a partir do meio-dia, tá bom? E a gente tivemos também na quadra da São Miguel, no showzaço maravilhoso, o estouro de sucesso desse cabra, o Rei do Arrocha, hoje, que é o Pablo do Arrocha. Vamos a partir de agora, tem muita coisa bonita, vai ter o Pablo, vai ter o professor Michel com a dança de ritmo na Casa do Norte Nere, vai ter também o Breno, o Breno Marcelinho, lá na Pizzaria do Orval, com o projeto boxe, é, projeto boxe que ele tem lá na Praia do Perequim, a partir de agora, na TV Guarujá. E nós vamos numa entrevista legal com o Pablo do Arrocha e na quadra São Miguel. Solta aí, ô, minha arara azul, é ele. Programa Rodrigão da Parada e sua gente para a TV Guarujá. Cabra, satisfação demais ter esse cabra que está um estouro de sucesso em todo o Brasil, no mundo todo, Pablo do Arrocha. Pablo, sinceramente, jamais eu pensava estar entrevistando você para o programa do Rodrigão da Parada, nossa TV é comunitária, é aqui da região, mas satisfação demais. E o Guarujá agradece demais sua visita aqui, tá bom? Opa, satisfação minha, é um prazer enorme estar aqui participando do programa do Rodrigão e agradecer aí a toda a turma que, sem dúvida alguma, me recebeu com carinho muito grande. É isso aí, estou feliz demais de estar aqui. Primeira vez no Guarujá? É a primeira vez, primeira vez e a galera aí na expectativa muito grande para o nosso show. A gente preparou um repertório gostoso para a galera, então, ansioso demais também. Que legal. E me fala um pouquinho do seu sucesso, do seu sucesso que está começando, o novo trabalho? É, o novo disco, na verdade. A gente lançou agora o nosso novo disco, já está repercutindo bastante. Já estamos em projeto de um trabalho de DVD também, que, sem dúvida alguma, vai ser feito com muito carinho. E a galera pode esperar muita coisa boa por aí também. Que legal, Pablo. Pablo, satisfação demais, viu? Eu que agradeço a você, a toda a equipe aí do Rodrigão. Obrigado. E agora vamos para o palco, né? Vamos lá. Vamos arrebentar? Vou fazer som. Então, venha com o Rodrigão da Parada e Pablo do Arrocha, do palco da 4ª da São Miguel. Vem com a gente. É ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Guarujá! Vamos se aproximar! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está apaixonado Coloca uma posição em cima! Uma dança! E você! Uma dança do que você Porque esse cara não se derrubar É só o que vai se mover Só a dança do que você Sim! Uma dança do que você Esse cara não se derrubar É só o que vai se mover 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 Muita paixão! Você! 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 Quando a gente está apaixonado Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Que você faz barulho Alô, Barujá É ele, viu aí? É, cara, o rei de uma rocha Esse programa que tem o apoio cultural de Brasinha Restaurante Brasinha Restaurante, serve-service e comida por quilo também, tá bom? Comida por quilo, com direito também a churrasco Brasinha Restaurante, que fica na esquina Presidente Kennedy Esquina com a Praça do Trevo, na Santa Rosa E Jornal na Mídia Digital, toda semana você fica bem informado Lendo o Jornal na Mídia Digital V8 Autopeça V8 Autopeça Onde você compra, você encomenda e compra a peça do seu automóvel, tá? E se você não achar lá, você pode encomendar a peça para o seu automóvel Na V8 Autopeça Duda Redesign Duda Redesign Cuidando bem da sua beleza Duda Redesign Cabelos unissex, tendência e tendência Modas e produtos para você Duda Redesign Na Avenida das Acaças R$ 181, já de primavera E Brito Materiais de Limpeza Tudo ele pesa para o seu automóvel E também para a sua casa Você encontra na Brito Materiais de Limpeza Rua de Ironismo José Lourenço Número 149 Morrinhos 2 Também Restaurante Nação Nordestina Restaurante Nação Nordestina Onde você come uma das melhores comidas nordestinas do Guarujá E todo domingo, a partir das 4 horas da tarde Tem aquela música ao vivo Ambiente Aquela música ambiente ao vivo No Restaurante Nação Nordestina Vou só falar um pouquinho das coisas que tem lá no Restaurante Nação Nordestina Galo, galinha, baião de dois Mocotó, caldo de feijão Caldo verde, sarapatel, buchada Codorna, carne seca, carne de sol Poção de turismo Ave Maria Dando água na boca, escorrendo aqui na boca De verdade, né cara? Muito bom O Restaurante Nação Nordestina Fica na Alameda das Magalindas 771 Lá no Santo Antônio Santo Antônio, Jardim, Primavera Tudo ali junto, tá bom? E doceria favo de mel Estamos sorteando essa semana Mais um bolo da doceria favo de mel Para você participar É fácil É só adicionar Rodrigão da Parada no WhatsApp 97406-3501 Ou no Facebook Diga, Rodrigão, estou fazendo aniversário tal dia Pode me colocar para ganhar Ou ser sorteado Entre os outros Na doceria favo de mel Aí sim Aí eu coloco vocês, tá bom? Doceria favo de mel Lá na Alameda das Magalindas 181 É E restaurante, lanchonete Nova opção do meu amigo Adeildo Servimos lanche e suco Variedade de bebida E você pode saborear Uma deliciosa comida gostosa Caseira Do meu amigo Adeildo Rua de Odiso José Lourenço Número 150 Do ladinho do Britos Materiais De limpeza É Minharara azul Minharara azul Me ajude aí Nós vamos colocar agora Um trechinho Uma entrevista bacana Que nós tivemos Lá na pizzaria do Val Com o trabalho maravilhoso Social Que o menino Breno Breno O Marcelinho E toda a galera Lá da Praia do PDQ E o Val Da pizzaria do Val Abrindo as portas Para esse projeto Da pizzaria do Val Quero agradecer você também Val Você que é um cara guerreiro Batalhador Muito obrigado aí Pela recepção E você, Breno Tem futuro Tem sucesso E você, Marcelinho Grande cara Solta aí, Minharara azul O que aconteceu Na pizzaria do Val Lá no PDQ É ele É ele Programa Rodrigão da Parada E sua gente Pra TV Guarujá Aqui Na casa do Val Com esse grande amigo meu O Breno Que ele traz Tá trazendo Todo o PDQ Gente Todo aqui no PDQ Bem na frente da praia do PDQ Em frente à pizzaria do Val Val que todo final de semana Tem forró Vivo pra você E Muita coisa boa E ele abriu as portas aqui Pra esse cabra Bacana Que tem um projeto Projeto Ele é lutador de boxe Tirando o projeto dele Tirar as crianças da rua Cada Cada criança Que vai Que ele ensina É uma criança Que sai da rua Breno Satisfação demais Tá te entrevistando Adorei o seu projeto Pode contar com o Rodrigão da Parada Cababon Opa Muito obrigado Agradeço a você Agradeço Especialmente a todos Os que estão me apoiando O Val O pessoal Todos que me ajudam Colaboram com o projeto É Esse projeto Estou fazendo aqui No PDQ Apenas há dois meses É Tá eu Mais uma parceria Com A Hélio Mesquita O Biro Também Que é lutador de boxe A gente tá vindo Com o nome Do vô dele Que é um grande boxeador Daqui também Do Guarujá Que Que Deus o tenha já É Tamo aí Pra gente Criar novos atletas É Fazer subir E levantar Esse esporte Esse esporte Que é tão bom E é um dos melhores Do mundo Entendeu E daqui Do meu projeto Eu quero tirar Pelo menos Uns Uns não Na verdade Eu quero tirar Todos das ruas É um fruto É um fruto Que você É uma planta É uma planta Que você tá Prantando E você Disso daí Você quer colher Frutos Com fé de Deus Isso Isso que nem Você falou Que chegou na casa De um comerciante E pediu um apoio Pra um comerciante Ele falou não Cada não Que você recebe Fala aí Cada não Que eu recebo Eu tô deixando Uma criança fugir E ir pra rua Certo Porque tudo Que eu estou pedindo Apenas um apoio Pra poder ajudar Não a mim Mas sim a elas As crianças Estão precisando Realmente Da nossa ajuda Porque um jovem Na rua Hoje Ele pode fazer De tudo Tem mais influências Pode usar droga Pode roubar Pode matar Se não tiver um apoio Tanto dentro de casa Ou fora de casa Também Pra isso que eu estou aqui Pra ajudar essas crianças Aqui no bairro do Perequê E só no Perequê não Também fora Entendeu Eu tô aqui pra Ajudar Todos esses jovens Pra sair Dessas mais influências Porque eu Quando eu era mais jovem Eu tive uma história De vida muito dura E eu tive muitos amigos Também que morreram Por causa de drogas Amigos que se envolveram Com drogas Brigas Bebidas E vícios Inversas Então Eu já tive experiência Própria disso Então Eu quero passar Essa reflexão Pra molecada E fazer eles De grandes boxeadores Daqui pra frente E quem sabe Ser um campeão do mundo Entendeu Que eu tô aqui Pelo menos só Fazendo a minha parte Pra ajudar Legal Breno Breno Fala pra mim uma coisa Tu é jovem pra caramba Quanto ano você tem? Eu tenho 22 anos Cara 22 anos 22 anos Tô 6 anos nessa luta aí Já foi campeão Já disputou Você já disputou Essa modalidade Que tipo de peso É que você luta? Então Eu sou boxeador Há pouco tempo Eu vim do MMA Eu me transferi agora Pro boxe No meu cartel Eu tenho 5 lutas No MMA Tenho apenas Uma derrota No boxe Eu comecei Com uma vitória E uma derrota E agora Dia 16 Agora Sábado 16 de abril Eu tô lutando Lá no Portuário Os Stadium Eu vou pegar um cara Duríssimo de Santos Eu não sei te informar O nome Que eu esqueci no momento E vai ser uma brigadura Pra mim Vai ser uma brigadura E vocês aí Que querem colaborar Ajudar Estamos precisando De apoio Não só pra mim Mas pro projeto A Helio Mesquita Renascer do boxe Você que queira ajudar Entre em contato Com esse cara Que esse cabra bom Entendeu Procure a gente Que a gente vai Tá aí de braços abertos Pra aceitar a sua ajuda Aí tá Legal gente E eu confirmo E falo pra você Viu Eu tô aqui Eu tô aqui É um mosquito Eu tô enfrentando a praia Eu tô aqui Com o Breno Que esse trabalho dele É sério Porque tem Porque chega aí Não é política Não é nada Chega aí época de política E se abre 200 mil Milhão de associação Mas tudo Em benefício próprio Esse cabra não Vem fazendo essa luta Vem trabalhando E esse Quem puder ajudar Você É um trabalho sério Que ele tá fazendo Quem puder ajudar Comerciante Empresário Dar uma força Com 20, 30, 40, 50 reais É Enquanto com o Rodrigão da Parada Você que ajudar Você que ajudar O projeto do Breno Com 100 reais Sua loja Você pode mandar pra mim Que eu passo ainda O seu O seu logo A sua loja No rodapé Do meu programa Na TV Guarujá Pode contar comigo Viu, Breno Muito obrigado Agradeço a você Pelo apoio Agradeço o Val Mais uma vez O Marcelinho Que tá me ajudando muito Agradeço a todos Os colaboradores De novo Meus patrocinadores E tamo aí Pro que deve é E pode ter certeza Que dia 16 Eu vou trazer a vitória Pro Perequê Pro Guarujá Se Deus quiser Eu vou ser campeão Vou trazer a vitória Pra gente aí É, ele é o Breno Deixa eu chamar o pai dele aqui Deixa eu falar com o Manu Seu pai Cláudio Meu Cláudio Vem aqui Faz favor Fica aí Fica aí Fica aí Fica aqui Fica aqui Fica aqui comigo Aqui é Isso rapaz Vai ser entrevistado Pra sala de frente da câmara Rapaz Ô Cláudio Você Você Tá de parabéns Pelo filho que você tem Cláudio É Criar hoje um filho Todo mundo sabe Que não é fácil Mas de parabéns Você faz o que Dessa vida Olha Muito obrigado Pelo apoio Que vocês estão dando Pra ele Entendeu Eu estou muito Agradecido Entendeu Estou muito orgulhoso Meu filho Nessa luta Que ele Está vivendo Aí Nós estamos vivendo Um pequeno Deslize Mas Faz parte É isso mesmo Ele é um guerreiro É um guerreiro Eu estou muito orgulhoso Por ele ser desse jeito Entendeu Você tem comércio Aqui no PNQ Tenho Eu sou Eu sou Pode falar Eu tenho reciclagem Você tem reciclagem Isso E onde fica a sua reciclagem Aqui no bairro mesmo Perequê Tem endereço Tem Qual o acesso melhor Pra chegar lá Então Avenida Rio Amazonas Número 6 Que legal Tu compra Seu comprador Comprador de ferro velho Alguma coisa assim Reciclagem Exatamente Que legal Mais um cara lutando aqui Exatamente Valeu Cádio Sucesso pro seu filhão Tá bom Muito obrigado pelo apoio Continue aí Que eu quero chamar aqui O Marcelinho Marcelinho Vem por aqui Fica aqui do meu lado direito Aqui Esse é o Marcelinho Não é o Marcelinho Carioca Parece Ele ficou chique hoje A gente chega aqui Tá de bermudão Camiseta É Escrito Val Pizzaria Hoje o cara Ficou Tá chique Tá Menino lindo É isso aí O Marcelinho Você que tá nessa luta Junto com o Breno Você que me trouxe Até ele Tamo vindo fazer Esse trabalho aqui Pra TV Guarujá Pro programa do Rodrigão da Parada Parabéns pra você também Cara Por essa iniciativa Você O Breno Cara Tá Eu não tenho nem palavra Obrigado Obrigado Agradeço de coração O apoio O apoio de todos os comerciantes do bairro Que fecharam Deram muita força pra gente hoje O Breno sabe Desde segunda-feira a gente tá na luta Esse projeto se iniciou em janeiro O Breno já tem seis anos Que o Breno luta Que o Breno tá nessa modalidade Em Maitai Seria no Maitai E quando eu comecei Já tava no início do projeto E eu pudei de dar De uma força Abrindo a porta das minhas casas Saindo pra rua Pedindo ajuda De uma força De um comerciante Fazendo uma festa beneficente E é isso É uma união Um ajudar o outro Pra gente conseguir crescer esse projeto Certinho Quero chamar seu paizão Cadê o Val? Vem aqui Val Vem aqui Vem por aqui Vem De ladinho do Rodrigão Do lado do Rodrigão Passe atrás de um caba Da Salagoa Não que é perigoso Você é um caba perigoso O Val Pra quem não conhece o Val Val é dono da pizzaria aqui Do Val Val, aqui tem Todo final de semana Agora a partir do dia 15 Terrão de Lima Terrão de Lima A partir das 11 Das 22 Até as 3 da manhã E o Val Que colocou os dentes novos agora Tá bonito Virado na condição Tá até sorrindo Menino lindo Val Que nem a gente tava falando Ele, o Val Disse pro Breno Que o Breno Tá com esse projeto Mas não tem um local Fixo ainda E o Val Acabou de dizer Cara As portas Da pizzaria do Val Está aberta Pra você dar suas aulas Fazer Fique à vontade Val Gostei da sua iniciativa Cara Parabéns E o Rodrigão Aí tá pra também Te apoiar também Tá cara Vamos falar Desse projeto No meu programa Vamos falar também Da pizzaria do Val Que é um estudo de sucesso Todo sexta Sábado e domingo Aqui também Da Val Isso correto E outra coisa Eu quero falar pro Breno Parabenizar ele Pelo projeto Meu filho que tá junto Com ele Que a minha casa Tá aberta As portas pra ele A hora que ele quiser Fazer os eventos dele Tudo que ele precisar Durante a semana inteira Entendeu? Valeu Val E agradecer a você Pelo apoio Que você tem dado Pra nós Pra pizzaria do Val O projeto da molecada Que tá show de bola E só tem a ganhar Todo mundo com isso aí E agradecer ao Breno Pelo apoio E você fez essa cobertura Maravilhosa Juntos com a TV O Guarujá E ajudando nós aí Tamo junto E agradeço pra você De coração Falou? Um abraço É ele O Breno O Breno Você 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 falou Que tem duas Duas pessoas Pra Agora pra Disputar ali no ringue Né? Isso Nós vamos ver Essa luta agora Quem são os meninos Que vai lutar? Então São dois alunos Do projeto Dois alunos Não São quatro alunos Do projeto Eles pediram pra mim Pra fazer essa luta Amistosa Entre eles Pra Animar mais o pessoal Do Do evento Aqui que a gente Tá fazendo Beneficiente E aí eles vão Lutar daqui a pouquinho Eles vão Estar se preparando Já pra entrar Pro ringue Já Pra cair na bolacha Então vamos lá Pro ringue Venha comigo Venha com o Rodrigão Da Parada Venha com o Breno E venha com a gente Desse projeto Como é o nome do projeto? Projeto Aélio Mesquita Renascer do Boxe Venha com a gente Então gente Boa noite Estamos aqui pra Ver a primeira luta Entre os competidores Ronildo Mineiro Contra Luiz Eduardo Tá? É apenas uma luta amistosa Certo? Todos somos amigos Todos participamos Do mesmo projeto Do mesmo valor Que é o boxe Tá ok? Vamos começar Com a nossa primeira luta Com o Breno O Breno Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? . 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 Obrigado. 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 Cara, é o décimo encontro nordestino. Oxente menino, é o décimo encontro nordestino. Já realizado pelo Rodrigão da Parada, com apoio da Associação do Nordestino da Ilha de Santa Amara. Vai ser na quadra do São Miguel, a partir do meio-dia. Com comida típica nordestina e muito forró, pé de serra. Esse evento, que também tem o apoio, conta com o apoio de Damião da Serralheria, Casa do Norte Endere e uma comida caseira. Pagula Pizzaria, Rainha do Norte, Drogaria Santo Antônio, Restaurante Nação Nordestina, Adega São Paulo, Porto Imóveis, do meu amigo Marcelo, e Cantina Nordestina, do meu amigo Marcão. As bandas que já estão confirmadas são Garota Assanhada, Mutila Comel, Atração do Forró, Mônica Guedes, Moleca Sapeca, Forrozão Pé de Serra, com Trio Boa Vista, Miguel da Capela, Jonzinho do Acordeon e Trio Nova Sintra. Tudo isso a partir do meio-dia, na quadra da São Miguel, dia 22 de maio, na quadra da São Miguel. É ele, o décimo encontro nordestina, viu? Vamos para o intervalo comercial e já volto com muito mais para você. Sai daí não, viu? É ele! Alô, minha gente! Quero lhe convidar para fazer parte da família nordestina. É fácil, é prático e você não paga nada por isso. Associação do Nordestino da Ilha de Santo Amaro. Aqui nós fazemos a diferença! Você funcionário de prédios e condomínios, venha conhecer o CECLAG, que oferece a você e aos seus dependentes benefícios e convênios com dentista, clínico geral, pediatra, advogado, oftalmologista, curso de informática, curso de pintura, além de descontos em academia e salão de beleza. Venha nos conhecer neste novo momento para a categoria CECLAG. Sempre na Luta. Rua Cavalheiro, Namijafé, 274. Telefone 3344-9000. O Salão de Beleza Sem Fronteiras. O salão da sua família. Trabalhamos com cortes infantis, masculinos e femininos. Todo tipo de tratamento para você, mulher, ficar mais bonita. Contamos também com serviço de manicure e pedicure, além de tratamentos faciais, corporais e podologia. Atendimento diferenciado para crianças. Para a sua comodidade, temos wi-fi. Venha nos conhecer. Avenida Santos Dumont, 945, ao lado da TV Itapema. Telefone 3342-5196. Salão de beleza sem fronteiras. Milani Restaurante. 30 anos de tradição e qualidade. Oferece a você a melhor comida caseira do Guarujá. Com mais de 20 tipos de saladas e mais de 30 tipos de pratos quentes. Comida por quilo ou self-service. Atendemos empresas, hotéis e muito mais. Milani Restaurante está em 4 endereços para melhor atendê-los. Mais informações no site www.milani-restaurante.com.br. Milani Restaurante. 30 anos de tradição e qualidade. Ele? É, rapaz, aqui é Vapte Vupte. É, e eu quero falar aqui também da SOS Baiano Guincho. SOS Baiano Guincho. Você precisar de um guicho, espero que você não precise. Mas se você precisar, é só entrar em contato hoje mesmo com o SOS Baiano Guincho. O telefone dele é 99765-5966. 9-9765-5966, Baiano Guincho. E você que cuida bem do seu animal, então o lugar certo é no Pet Pitangueiras. Você que cuida bem do seu animal, o lugar certo é no Pet Pitangueira. É, táxi dog, clínica veterinária, banhentosa, hidratação, medicamento e tudo isso e muito mais, viu? É, Pet Pitangueira fica na Rua Cavalheiro, na Mijafé, 466 e também na Rua Mário Ribeiro, número 810, no Boulevard Center, em frente ao ponto de táxi, onde o Rodrigo da Parada trabalha. Todos os dias estou no ponto de táxi, com fé em Deus, se eu não tiver que eu sair com o passageiro, né? Mas volto. Quer tomar um cafezinho com o Rodrigo da Parada? Me procure no ponto de táxi da Rua Petrópolis, esquina com a Mário Ribeiro, bem em frente à padaria Glamour. Nós tomamos um café junto, um café ali, um cafezinho passado no saco, passado no saco, saco de pano, mas delicioso. É isso aí. Nilva Bolo Doces e Salgado, Nilva Bolo Doces e Salgado, entrega em domicílio e você também pode pegar com ela. Nilva Bolo Doces e Salgado. O telefone dela é 99645-0770 e aceita todos com o cartão de crédito. Nilva Bolo Doces e Salgado. Casa do Norte, Chapéu de Couro. Casa do Norte, Chapéu de Couro, produto do Norte e Nordeste. Rapadura, requeijão, bacalhau, carne seca e muito mais para você. Alameda das Tulipas, 322 no São Doutor, Guarujá, São Paulo. E na rua Olímpio Sampaio, 70, lá na Enseada, lá no Areião. Casa do Norte, Chapéu de Couro. Eu falei. Olha, gente, vamos... Minharara Azul. Vamos tocar mais um trechinho na quadra São Miguel, um trechinho do Pablo? Mais uma musiquinha do Pablo que ele se apresentou na quadra da São Miguel. É ele. Solta aí, ô, Minharara Azul. É ele? Obrigado pela presença aqui de todos vocês. Obrigado pelo carinho. Quem tá apaixonado faz barulho! Vamos de música. Vamos lá! Eu sei que a vida é complicada, mas não podia fazer isso. Espero que você me entenda, não foi minha intenção. Sou um rapaz comportado, não tá fugindo a minha razão. Que a minha vida é nada muito complicada. E me forçou E agora o que é que eu faço para olhar Eu quero perder esse amor Desculpe aí Desculpe aí Desculpe aí Eu nunca quis se imaginar Desculpe aí Desculpe aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração E quando você chegou à hora errada E a minha vida é nada Com o lado de uma brincada Aí você ficou E me forçou E me forçou E me forçou E me forçou Oh, desculpe aí, essa não foi minha visão Eu nunca quis brincar, eu nunca quis brincar Oh, desculpe aí, eu nunca quis nem chorar Oh, desculpe aí, eu já tinha o preço de um lugar Oh, desculpe aí, essa não foi minha visão Eu nunca quis brincar, eu nunca quis brincar Oh, desculpe aí, eu nunca quis brincar Oh, desculpe aí, eu nunca quis brincar De volta, é ele, viu aí? Mais uma sofrência pra você na quadra do São Miguel, um estudo de sucesso De 22 de maio, é conosco lá, o décimo encontro no Norte de China, viu? Supermercado Primavera Primavera Supermercado Onde você compra barato e com qualidade É do Mercado Primavera, Rua dos Miozote 231 Jardim Primavera, Guarujá, São Paulo E umas comidas caseiras E umas comidas caseiras Todo sábado tem aquela deliciosa buchada de bode Na Ilma, as comidas caseiras Potiguar, piso e revestimento Porcelonata, pronta entrega Com o melhor preço da cidade Potiguar, piso e revestimento Que fica na Avenida Lídio Martins Correia 2110 em frente O antigo rechioto Antigo rechioto Ali no trevo da Vila Zilda No farol ali, bem do ladinho E Cortinas e Mar Cortinas e Panhais de todos os modelos Peciana, Madeira, Rolão, Romanas, Prinsata Cuxas, Amorfada, Lava e também Vende Cortinas e Mar Rua Mário Ribeiro, número 1008 Entra, Centro do Guarujá Se você quiser entrar em contato Entra lá que está, todos os produtos Está no site www.cortinasemar.com.br E Zastrais Zastrais, enrolamento de motores Venda, conceito e instalação de bomba d'água Bomba submisso, filtro de piscina Furadeira, Maquita e Vap Zastrais fica na Avenida Ademar de Barros Número 518 Mandar um abraço de motoqueiro Para toda a galera das Zastrais Principalmente o Fabrício E o Praxedes Esses caras adoram Um abraço de motoqueiro Aquele abraço por trás Vai para vocês um abraço por trás, viu? Olha, gente No YouTube Programa Rodrigão da Parada Você digita lá no YouTube Programa Rodrigão da Parada Campeões das vaquejadas Com quase 250 mil visualizações Entre lá Curta e confira Que é espetacular, tá bom? Espetacular Muito show Confirmado, viu? Olha, gente Agora eu vou apresentar para vocês Um cabra Valente Lutador Um cabra que ele está Em todas as paradas De sucesso Esse cara que eu estou falando É professor de ritmo Professor de dança E esse cara Ele dá aula Em várias escolas Em várias entidades E nós fizemos uma visita Para ele Na Casa do Norte Ele com sua galera Galera animada Mulherada animada Eu sempre falo Mulherada Homem Homem Cabra do Norte A mulherada está tomando conta Do Brasil Vamos se agitar Vamos Senão nós vamos perder a boquinha Porque a mulherada Está fenomenal Parabéns O professor Michel E todas as suas meninas aí Dança de ritmo Na Casa do Norte Nere Com dois sucessos Para você Tocando Aí Quem vai soltar para você É Minharara Azul Um dia eu vou apresentar Para você Minharara Azul Viu? É ele Solta aí Minharara É ele Programa Rodrigão da Parada E sua gente Para a TV Guarujá Hoje Mais um estouro De sucesso Junto com Pablo da Rocha Frodo e Lírio Que na Baixada Santista Já está Estourando Taís Ei Que sucesso é esse Taís Na Banda Frodo e Lírio É isso Oi galera Oi Rodrigão Obrigada pelo convite É um prazer Estar aqui No seu programa É verdade A gente Graças a Deus Está repercutindo Bastante esses shows A galera vem chegando Está fazendo um sucessinho Que legal Taís Você antes de vir Para a Banda Frodo e Lírio Você já cantava Em outras bandas Já Já cantava sim Em outras bandas Como é para as bandas? Lembro Eu comecei com Alexandre Nascimento Aí o União do Forró E o último foi Sandro e Adriano Aí vim para Flor de Lírio Que legal Taís Que legal Que ela é a esposa Do meu grande amigo Pedrão Também É Cababruto O Pedrão Que está trazendo Todas essas bandas Aqui para o Guarujá O Guarujá precisava Demais Desse evento Precisa muito Desse evento O Guarujá Estava carente Demais E agora Quero dar meus parabéns Para o Pedrão E para vocês também Obrigada Rodrigão É ele Agora meu amigo Paulinho Esse é o cara Canta barbaridade Esse cara Em cima do palco É o Paulinho Paulinho Que boa Que boa Que boa Que boa Coisa Você fez Cara Vim para Juntos Cantar junto com a Taís Para a banda Flor de Lírio É Cababó Muito bom É cara Com certeza Com certeza Boa noite A galera do programa Rodrigão da Parada Com certeza Estou sendo Aplaudido aqui E abraçado Com certeza Com a galera do Flor de Lírio A galera também Do Guarujá Em peso Está chegando Dando aquele Aquele forte abraço Na gente A gente está sendo bem recebido Mas desde a gente Só tem um só que agradecer Na verdade Ao programa Rodrigão da Parada A oportunidade De estar junto Com essa super banda Flor de Lírio Que está arrebentando E é isso aí A gente está junto Para levar o melhor Para todo mundo Indo cada vez mais longe Para levar o melhor Para toda a galera Que legal Ô Paulinho Tem um projeto Para ceder Um novo trabalho Um ceder Para gravar Lançar Sim, sim Com certeza Estamos com o CD No forno Não é Daís O CD Da gente está saindo já Eu acredito Que por esse um mês Um mês e meio Já deve estar saindo Com certeza Um novo trabalho Várias autorias Do trabalho Da banda Flor de Lírio Em breve Todo mundo vai estar Curtindo um super trabalho Da nova banda Do Guarujá Flor de Lírio E agora Vamos para o palco Fazer o show Vamos arrebentar Hoje Então vem comigo Vem com o Rodrigão da Parada Vamos para o palco Da São Miguel Vem a nós É ele Vamos embora então Para começar a festa Meu amigo Paulinho Minha querida Thaís E toda essa galera A partir de agora Para vocês dançarem Vamos beber Que eu vou tomar uma olhinha Junto com a galera Vem para o palco Vem para cá Porra são forte Lírio Vem para o palco Vem para o palco Vem para o palco He um no chão No chão Vem para o palco Núrpas Troca-de-flair Tota-de-flicher Traz o palco Vem para o palco Os morrer Todos me Vamos para o palco Tu Troca-de-flair E Traca-de-flair Porra Na mão é na mão, na mão é na mão! A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vem aí! E dia 22 de maio na quadra da São Miguel, o décimo encontro nordestino. Show já confirmado com as bandas Garota Assanhada, Montila Comel, Atração do Forró, Mônica Guedes, Moleca Sapeca, Pé de Serra com Trio Boa Vista, Miguel da Capela, Joãozinho do Acordeon e Trio Nova Sintra. Música 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 Restaurante e Churrascaria Brazinha. Música 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 Todo sábado tem aquele forró ao vivo para você, além daquela deliciosa pizza e o videoqueio durante toda a semana. E também tem a zumba da professora Thaisa, de terça a sexta, das seis às sete da noite. A zumba da professora Thaisa, na pizzaria do Alemão. E também serve o almoço para você também na pizzaria do Alemão, lá no Ferre Bote. Também quero falar da J.N. Madeiras e Ferragem. J.N. Madeiras e Ferragem, tudo para a sua construção, tudo para você fazer dentro da sua sala, da sua cozinha. Tudo para o marceneiro é com a J.N. Madeiras e Ferragem. Avenida Demar de Barros, 1136, Jardim Primavera, Guarujá, São Paulo. Tem outro endereço, mas é em Bertioga, na Avenida 19 de Maio, 925, Jardim Albatroz, Bertioga, São Paulo. É ele! Gente, chegando mais o final de um programa aqui na TV Guarujá, TV da Família, TV dos Amigos. Agradeço demais a audiência, a paciência de cada um de vocês. A curtida que vocês sempre gostam do Rodrigão da Parada, sempre curte aí o programa do Rodrigão da Parada. Muito obrigado a Deus, eu peço que proteja todos nós, tá bom? E vamos deixar a saideira do dia, mas o sucesso do Pablo, não é minha arara? Minha arara azul vai soltar mais um sucesso. Minha arara azul é igual aquele lombarde, né? Do Silvio Santo. Silvio Santo tem um lombarde, eu tenho um arara azul. Então os dois não podem aparecer, entendeu? Não é não? É, ele tá só balançando o bico, dizendo que é. Um cheiro no coração de cada um de vocês e até a próxima semana. Fique na TV Guarujá! A TV da Família, a TV dos Amigos, é ele! A TV da Família, 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 a TV da Família